Opa rapaziada, lembra do primeiro vídeo lá, o cara que gostava de tomar HS? Eu vou colocar aqui na parte que deve parar no outro vídeo O cara que tá cheio de corpo dele aqui, acabou de morrer de novo Tem um corpo ali no bacon, tem 4 corpos aqui, tem um ali também perto do boeiro E tem um corpo do 120 perdido por aí Aí tem um nível 15 no Shubana SD, 120 e um nível 90, que era nível 90 né Então, era realmente lançado esse vídeo aqui, a parte 2 lá na terça-feira Porém eu vou estar editando agora na quinta-feira porque é quando eu vi sobre o tempo lá fazendo Então é isso mano, bora ver os vídeos dessa história aqui Você pode ver que chegou mais 2 curiosos aqui, não só 3 agora E SD pra todo lado ali, 3 SD no meu RPzinho E meus postos tá acabando, perto de só nos Ultimate ali Aí é isso, agora é hora de dar aquela aceleradinha no vídeo Porque como eu tô sem pote, eu preciso de dar o dedo De dar o perdido nesse nível 500 aqui pra mim comprar pote Nem precisa daqueles grit né Porém aí já fica mais ruim, não dá pra me dar o título ao tempo E ficar realando 2 SD e 3, viu? Porque o grit mano, a cora bem... Grit Spirit e cora 200, 300 Então é isso, eu tô tentando um jeito de dar o perdido nesse cara aqui E ir lá comprar pote mano Só que aí, eu até consigo chegar na loja de pote e comprar um pote Porém vai ter que ser aqueles... Great mana... Great Spirit, eu tô moscando Aí cura muito menos Krita NOSSA N O S E Nossa! A CIDADE NO BRASIL 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 Fique em casa! Fique em casa! Fique em casa! Música Mano, olha a metade do teammate, do spot aqui, mano Música Olha o atalho bacana Música 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 Mano, quando ele aqui tá morto, tudo sossegado, tá ligado? Olha o lado do bar que tinha lá do barco, mas acabou a grana também, esse é o problema Nada filme, acabou Aleluia! Fatality! Tomou, agora tomou Tomou Caraca, mano Aí é isso, rapazes Como eu tava sem dinheiro, sem importe, sem nada Eu só queria matar esses punks aí Os 120 ali E saí correndo, cara Porque senão uma hora eu já tava morrendo Eles sem importe, sem refil E graças a Deus eu consegui correr lá pra Zuzásp Vocês sabem como funciona lá Então, aí eu consegui atacar a MW lá Graças a Deus ele demorou pra me pegar na corrida E não entendeu a minha tática Minha tática era só entrar lá dentro Aí eu digo que esse me alcançou E os outros não vêm atrás, graças a Deus E eu consegui chegar aqui na Zuzásp Agora a luta aqui vai ser pra conseguir entrar lá dentro Antes dele, entendeu? Eu deixei aqui pra fora Vai ficar aí, Otário E aí, rapaziada Eu acho que eu consegui matar os caras perto de 10 vezes ali em Carla E vocês foram Uma 7, 8 eu matei E aqui já não tem mais como eles me pegaram Eu consegui me entregar aqui dentro E perdi o PZ, mano Só que se vocês acham que vocês acabou, tá enganado Ontem eu decidi ir atrás desse careca aqui Que eu gosto de ir atrás dele Porque eles sempre são amigos O tipo 120, um 140 IDzinho Eu vou deixar uma jogada bônus pra vocês aqui Porque como eu tinha dado a tarde dele ontem Vem um endendo lá 250 atrás E aí, rapaziada E aí, rapaziada E aí, rapaziada E aí, rapaziada Tchau. 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 Dois mil anos depois. Tchau. Tchau. Tchau.